Talvez você só saiu da posição um pouquinho, mas o Senhor quer te reposicionar nessa noite. E o que Ele tem pra minha vida é meu, mas eu creio que o que Ele tem pra sua vida pode ser maior do que o que Ele tem pra minha. E Jesus quer te colocar e enviarei um que ficará contigo até a consumação. Porque eu estou indo pra construir vossas moradas. Eu creio que tem uma casa pronta pra você, eu ensino. Você crê nisso, igreja? Você quer pegar a chave dessa casa hoje? Mata o profético aqui no mundo espiritual. Meu Deus, eu sinto Jesus aqui nesse lugar. Você quer pegar a chave dessa casa hoje? Pastor, eu já sou crente, mas eu sim crente a mensagem. Eu preciso me reposicionar em algumas áreas da minha vida, porque eu não posso abrir mão dessa chave. Se você quiser pegar a chave nessa casa hoje, eu queria te convidar a sair do seu lugar. E vim aqui no altar com o mato profético. Porque os pastores vão escalar pela vida de vocês. Então saia do seu lugar agora. Em nome do Senhor Jesus. E venha aqui pegar a chave nessa casa. Volta. É tempo de voltar pra casa. É tempo de voltar pra casa. Vem que ele te espera. Tu és o pão que desceu. Do Senhor Rebrota Foge de mim Emmanuel Nosso amor Coração Volta pra casa Deixe-me em frente Até outro caminho Até outro caminho Põe-se reposicionando Estudo A morte Jesus está se esperando Que anda Vise-me em frente O que você que quer Vá-se Mas não vai acabar O seu mal entrando O que é tudo A prova é uma grande Meu marido não se converte Meu filho não sai da vida Eu sei que está na sono, eu não estou aguentando, já me está falando, vem aqui para o outro agora. Eu vou te dar a renova dessa vez. Eu vou te dar a renova dessa vez. Eu sei que tem pessoas que precisam vir aqui. Deixa Deus fazer a obra para a sua vida. Sai do seu lugar agora. Vem voltar. Tu és um rão que desceu no céu. Eu vou te divina, eu vou te dar a renova. Tua palavra é um sonho de ti. 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 E aí 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 E aí